E eu vou te lembrar a partir de hoje, todos os dias, que a NDTV vai fazer no próximo dia 28 de setembro, que não é esse final de semana agora, já no outro final de semana, é no final do mês, dia 28, é um sábado, um debate com os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Vai ser a partir das 9 horas da noite, com transmissão ao vivo aqui pela NDTV. Vão estar com a gente aqui nos nossos estúdios, os 5 candidatos à Prefeitura de Blumenau. Confirmaram presença Ana Paula Lima, Delegado Egídio, Odair Tramontim, Ricardo Alba e Rosane Martins. Dia 28, agora, o sábado, não é esse agora, no outro sábado, 9 horas da noite. Já anota na sua agenda, salva aí no seu alarme para não perder. É aqui na tela da NDTV Record, é voto mais para você, tá bom?